Bom gente, aqui é o ML Monster, vim fazer o review da Lengtereon É o nome desse dela mesmo, a Lengtereon, a monstra da corrida gente, de luz sensacional Mas eu tava vendo aí gente, alguma coisa aqui, bem rápido antes de começar o review Que eu só posso ter o próximo efeito dela dispersado Quando eu tiver ela no 130, vai ser muito difícil colocar ela no 130, mas eu vou tentar gente Vamos ver os ataques dela aí, batalhar com ela, ver as runas certas, os ataques certos E ver também suas relíquias Mas já vai deixando o like aí gente, se inscrevendo no canal Se você acabou de chegar e é novo aí no canal, se inscreve, ativa o sino pra você sempre ser notificado dos próximos vídeos E não se esquece de deixar o like aí no vídeo gente Deixa o like aí pra dar uma força pro canal Causa dano a um inimigo e aplica evasão Deixa eu colocar aí, mas esse não é um ataque favorável Pra o que eu quero que ela faça gente Vamos continuar aqui Causa dano de luz moderada a todos os inimigos 50% de chance de aplicar possessão duas vezes a todos os inimigos Aplica queimadura a todos os inimigos Me sinto estranho, esse é um ataque bom O regular, vamos ver né gente Porque é 50% de chance de aplicar possessão duas vezes Passar ser que não aplique nenhuma Remove todos os efeitos de estado de todos os aliados Aplica imunidade a controle a todos os aliados Isso é boa Buscando a luz Vamos lá pro próximo ataque dela gente É, remove efeito de estado negativo Positivo de um inimigo Aplica possessão a um inimigo Coloca esse aqui Tem sempre algo perto Mano, tem que ter mais ataques melhores aí Não é possível só isso Vamos continuar Aplica possessão Possessão Eu tiro ou não Esse tem duas rodadas Esse tem duas rodadas Pera aí, vamos seguir aqui pra eu ver Esse ataque, esse eu tiro ou não Tomadura do inimigo Grupal ainda Alguém ali Vamos continuar o pano Porque eu quero ver uma coisa aqui Os ataques dela vai definir esse ataque aí Pela velocidade dela que eu tô olhando aqui gente Ele é uma monstra que eu achei muito sensacional Mas Esse ataque grupal de possessão Me deixou um pouco Com medo gente Que é 50% de acertos 50% de aplicar possessão Possessão duas vezes Posso acertar que não aplique nenhuma Ele só tem individual Mais de possuir Não tem muito grupal não Só um Um level 100 Não tem como colocar Rondas de força Impossível né gente Vocês já viram Só resta velocidade individual Ela é uma monstra muito boa e rápida 3.542 E pelo grupal dela aqui Cadê? Eu tava precisando deixar esse ataque Mas não Mas eu vou mudar gente Coloquei se tem sempre alguém Esse desse é uma rodada extra mano Que esse time possuir Mas não Eu vou deixar esse Estou sempre com medo Porque Quando eu usar o grupal aqui Eu dou esse ataque aqui Pra dar tempo De ela usar de novo O grupal aqui Ah não gente É só uma rodada Dá de boa É só uma rodada Isso aqui Dá de boa Pra usar Eu tô em dúvida Estou sempre com medo É... Vamos só analisar aqui Gente Vou deixar Estou sempre com medo Vamos continuar Já que o ataque grupal Dela só tem uma rodada Pra recarregar Gente O máximo que eu vou usar É só ele Somente ele Não tem necessidade Ah mas eu posso aqui Ó Reinaldo Eu tô difícil Estar negativo Eu vou te Colocar esse aqui Óbvio né E tirar aquele outro Vamos lá gente Ela tá com velocidade 4.186 É... Imunia cegueira Reforçada Habilidade dela Vamos ver As relíquias As runas Vamos ver Eu coloco essa nova Testar né Pelo menos Na 9 1 na 8 Outra 1 na 8 8.205 Não é tão grande coisa Não gente Mas vambora Testar lá no PVP Gente Esqueci de botar as relíquias Desculpa Vou nunca olhar Ah vou colocar essa aqui Deixa eu ver Vamos equipar também Essa Vamos testar ela no PVP Alentereum agora Vamos mudar aqui Luiz Preciso de muita velocidade Agora Colocar até o Baroness Com um grão de suporte Vamos ver aqui Bem que ela podia ter Efeito dispersado Né Era gente Se ela tivesse esse efeito Mano Era a monstra É isso Viu Ah velho Esquivação diária Conta de velocidade Não Só isso Já que ele se esquiva De ataques diários Eu vou só Passar ele aqui Ah pelo menos Ela é em minha sequeira Bom é isso Vamos ver agora Aplica a posição inimiga Depois de novo Ah gente Não tinha lido Esse nome É certo Ah que bom Mano Bora ver O ruim desse aí Grupar Não acerta em todos Gente Bem que eu imaginei É dois grupais Que ele tem Que a Ligue Que a Ligue Terium Tem Que esse aqui Aplica a posição inimiga E depois de novo A todos os inimigos Mano Que bom Pelo menos esse ataque É o que eu vou mais começar Porque o outro Outro é meio complicado Gente O último ataque dela Que eu deixei E ela ganha evasão Vamos lá Fazer mais outro ataque Com a Ligue Terium Vamos contra a Rose Ah se ele estivesse com Deixar o meu com evasão Por isso que eu gosto Desse ataque Gente Agora já deixou Minha Ligue Terium De boa Pra poder atacar A resistência Deixa eu tentar de novo Ai que falta Paciência mano Um contra o David Mano Mano Só faltou a Ligue Terium E o efeito perfurar Mano Se ela tivesse Era a monstra Vou colocar o avião Vou colocar aqui Vulnerabilidade E aí E aí E aí E aí E aí Ufa A Ligue Terium E aí Olha que mostro chato Velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí mano ele dá muito ataque aqui não sou chato para morrer mano quero testar ainda minha liga é a gente ela é muito boa gostei dela a 1 com 3 que é difícil mais difícil também a elias para uso vamos lá gente a última luta com a liga inteira beleza pessoal a mano agora posso usar o grupal eu quero usar esse povo a mano esse grupal dela é furado avião tá ligue terno o melhor é começar com aquele mesmo que só possui um de cada vez eu que possui todos deixa ela com evasão pelo menos a gente mas é isso pessoal gostei muito da ligue terno achei legalzinha as melhores mãos também não é das piores pessoal pelo menos é um monstro assim que dá até para usar uma de velocidade individual pelos ataques dela então é isso se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar o like se inscreve no canal aí e tchau tchau